OU RAPAIS, EU NÃO TÃO! DEMON! EU NÃO TÃO! EU CHEI! OU RAPAIS! NANI! Mas que diabos, Boken? É O NÃO TÃO! Eu não tô nem aí pro Natal, Boken! Eu quero dormir! Mas, Boken? É O NÃO TÃO! O Papai Noel tá vendo! Papai Noel? O Papai Noel não é real, pelo amor de Deus! Eu odeio tudo! Eu odeio você! Eu odeio o Natal! Eu odeio! Feliz Natal! Papai Noel! Feliz Natal! Até mais, Boken! Oh, rapaz! Oh, rapaz! Feliz Natal! Piranha! Parabéns pra mim! 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 Feliz Natal! Lua Cacete Produções! Oh, oh, oh! Boa!